Olá pessoal lindo maravilhoso tudo bem com vocês eu estou bem graças a Deus hoje eu venho fazer uma sobremesa super gostosa de pêssego para vocês fazerem aí um dia de festa pode ser para o dia dos pais Natal Páscoa Páscoa já foi né então pessoal vou pedir para vocês deixar o seu like aqui nesse vídeo se você gostar se você não é inscrito se inscreva aqui no canal e bora lá ver os ingredientes da nossa receitinha de hoje vamos lá então pessoal nós vamos começar fazendo nosso creme para a gente fazer nossa sobremesa ó aqui eu tenho um potinho de requeijão que eu vou colocar agora aqui nosso liquidificador e raspar bem o potinho e agora a gente vem com uma caixinha de leite condensado aqui ó vamos por aqui também e você pode substituir por açúcar tá bom eu tô derrubando pessoal como sempre ó coloca aqui uma caixinha de creme de creme de leite e tô na posição estranha aqui parece e não sei ó aqui eu tenho uma medida da medida da caixinha de leite condensado né eu peguei e coloquei leite tá uma medida de leite da caixinha de leite condensado e aí pessoal eu tenho que um sachezinho de gelatina incolor sem sabor eu vou colocar cinco colheres de sopa de água e aí eu coloquei coloquei cinco coloquei mais uma e agora vou levar no microondas 15 segundos e já volto tá bom dissolver a gelatina e eu vou colocar já aqui o suco de um limão aqui vamos colocar a gelatina em color sem sabor né pacotinho de 12 gramas é 12 gramas acho que é e agora a gente vai bater ó e vamos lá então e prontinho pessoal pessoal já bati e vou fazer uma correção viu que eu falei que era um pacotinho de gelatina e só dois tá bom aí ó vou mostrar para vocês vou colocar um copo nossa misturinha pra ficar melhor país para jogar aqui ó pôr né aqui não é jogar ó colocar um pouquinho no fundo aí vamos ver vamos vim com a bolachinha aqui ó tô usando bolacha maisena aqui ó ó e aí e ó ó quebrassinha é o quebrassinha é o quebrassinha e a fernandinha ela coloca uma bolacha para lá e uma braça para cima não tem problema ó aí colocar sobre se cabe assim não cabe tem que quebrar Aí a gente vai colocar uma camada de bolacha Colocar uma aqui Aí a gente vem com mais creminho aqui, ó Aí eu venho com o pêssego Agora eu vou pincar a bolacha de novo, pessoal Coloquei o docinho, né? O pêssego, né? Vamos colocar assim Pessoal, aí vocês arrumam aí do jeitinho de vocês, tá bom? Ó, bem bonitinho Pro papaizinho Viu? Minha cabeça, minha, minha Meus olhos não me ajudam Aí, tava colocando Ah, tá bom, né? Tá bom, né, pessoal? O que vocês estão achando? Aí, ó Um pacotinho já foi Agora eu vou colocar mais creminho Faz creminho aqui A primeira sempre é mais confusa Agora eu vim com mais pêssego São duas latas que a gente vai usar, tá bom, pessoal? E agora a gente vem com a outra camadinha de bolacha Aí eu vou fazer mais uma de creminho Pêssego e a última de bolacha, tá bom? Aí eu já volto Pessoal, coloquei a última camadinha de bolacha Agora a gente vem com a última camada de creme E aí eu vou levar na geladeira Por três a quatro horas Vou até ela endurecer Eu vou ver que ela endureceu Aí eu volto E falo pra vocês quanto tempo ficou na geladeira Cobri aqui direitinho E vou levar pra geladeira, tá bom, pessoal? Pessoal, olha Voltei no outro dia Tá bom, pessoal? Pra ela ficar bem geladinha As bolachinhas subiram aqui em cima Mas não tem problema Agora nós vamos fazer a parte de cima, tá bom? Vou reservar E aí Aqui eu tenho, ó Um sachê de gelatina Incolor e sem sabor Corante amarelo, tá? Vocês acham nas casas de Produto para festa, né? Onde vem chocolate Essas coisas E aqui nós temos o suco do pêssego E aqui eu tenho mais uma lata de pêssego Minha mão tá limpa, tá bom, pessoal? Ó, cortei assim Cortamos assim Ó Meia lua Tá vendo, né? E aí Vou hidratar nossa gelatina aqui No micro-ondas Uma Duas Três Quatro Cinco Ó Colocar aqui Uma sobremesa bem simples Gostosa pra gente fazer aí Numa data comemorativa Vou colocar no micro-ondas Quinze segundos, tá? Aí, ó Já derreteu A gelatina Agora a gente vai colocar o suco aqui, ó O suco não Como que chama? O... A calda Do nosso abacaxi Ixi, gente, não é abacaxi não, é pêssego Trocando as bolas Ó Não vou fazer muito porque o nosso... a nossa sobremesa já tá lá na borda, tá bom? Vou fazer um tanto assim que dá pra banhar os nossos pêssegos ali Pronto, tá bom Pronto Se precisar mais eu coloco, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho só Uma xícara mais ou menos E a gente vem com corante aqui, ó Amarelinho Porque não tem gelatina de pêssego, né? É difícil eu achar, né, pessoal? Vocês encontram com facilidade aí na cidade de vocês? Aqui eu não encontrei Aqui em São Carlos Sabe onde eu fui encontrar essa gelatina? Neves Paulista Neves Paulista que eu fui pra lá no Natal No ano novo E lá que eu encontrei Mas também, minha filha Meus filhos Ruim, hein? Marca bem ruim Acho que tá bom dessa cor, né? Agora eu vou colocar pêssego aqui Um pouquinho Vou colocar um pouco Depois eu coloco mais um pouco Vou banhar ele aqui Pra ele ficar brilhando Em cima da nossa sobremesa, né? Pronto Agora eu vou pegar a sobrinha Opa! Fernandinha fazendo arte E agora Vamos pegar o ovo Tá dando pra ver? Ó Agora eu vou arrumar os abacaxi Ô meu Deus Eu tô comendo abacaxi agora E é pouco E nós vamos tampar toda A nossa sobremesa Com o pêssego Ó Vai arrumando aí do jeitinho de vocês Pra ficar bem bonito, né? Vou quebrou um aqui Olha só, pessoal A nossa sobremesa Que linda que ficou Ó Tá vendo? Já tá endurecendo E aí eu vou levar na geladeira aqui Uma meia hora Porque já tá endurecendo aqui, né? A parte de cima tá Debaixo tá gelada Então já, conforme colocou aqui Já tá gelando Endurecendo Aí eu vou deixar uns minutos Na geladeira Volto pra gente experimentar Essa delícia Ó Vocês viram? Que Nem mostrou agora em cima As bolachinhas Então não tem problema Se ela subir, tá bom, pessoal? Até já? Então, ó Pessoal Vamos experimentar Vamos cortar um pedaço Pra gente provar, né? Então Minha filha vai cortar aqui Pra gente provar Essa sobremesa de pêssego Deliciosa Então vamos lá, então, né? Olha só Que maravilha Vamos colocar no pratinho, né? Pode deixar deitadinho mesmo Melhor Senão vai cair mesmo, né, pessoal? Olha só As bolachinhas aí Vamos experimentar Essa delícia? Pessoal Olha só Que delícia Fala sério Vamos cortar um pedaço daqui Pra vocês verem Olha só Já endureceu a gelatininha Muito bom Boa 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 Então, pessoal Vocês viram aí Que delícia Que bonita Ficou a nossa sobremesa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe um like aqui pra mim Compartilhe o vídeo Com seus amigos Siga a gente no Instagram No Facebook Na página E se você não é inscrito Se inscreva aqui Que você não vai se arrepender Pessoal Então foi isso hoje Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Fui, pessoal